A Rita Lee, cara, é... Eu não sei o que dizer, a coisa da Rita Lee que pega pra mim é a irreverência. E ela, quando se juntava com minha mãe, a irreverência não cabia nessas salas. Era um escarcel, né? Era uma bagunça danada. A Lolo Marciano é maravilhosa. E Rita, quando toca essa música no show, é muito bonito. Ela fala da minha mãe e tal. E aí, na hora do... Tá cada vez mais down no High Society, ela faz... Muito querida demais. Sempre teve um carinho de tia, assim, comigo. Ela e o Roberto também. E os filhos. A gente troca mensagens aqui e ali, mandando recado pra cá e pra lá. Chama de gostosa, aí seu gato. Uma confusão. Mas é muito brother, sabe? Uma irmandade, gente muito querida. E a Lolo Marciano, por causa dessa irreverência e, de novo, sem querer ser repetitiva, já sendo a temporalidade da história, da canção, dá espaço a interpretações e, falando um pouco mais do lado técnico, de brincar com a colocação da voz. Joga a voz pra cabeça, joga a voz nasalada e brinca a voz, assim, né? E é muito cinematográfica, de fato, né? Além do clipe do Fantástico, que é a cena dela toda perua comendo um bife a cavalo e depois colocando um pepino nos olhos e olhando... Não é pepino, acho que é um algodão, sei lá, enfim... Tirando sarro daquela situação, é muito engraçado, é muito bem humorado. E eu gosto disso nas composições da Rita. Essa forma bem humorada dela criticar tudo. Ela critica tudo, né? Mesmo as músicas dela, que ela compõe, mas que estão do repertório dela, tem esse bom humor que é muito incrível, sensacional. E aí, sim, eu me permito essas bagunças com essa música também. Eu me permito esse extrapolar da interpretação. Eu gosto disso, gosto de interpretar. Eu acho que, para ficar no palco reproduzindo o que eu fiz no CD, eu não precisaria estar no palco. Eu. Essa é a minha proposta estética, artística, para mim. Inclusive, acho incrível outros artistas que fazem de outra forma, da forma completamente oposta à minha. Mas, e... Mas, gosto e é um clássico também, né? É uma dessas que não dá para fazer uma homenagem e não ter. Não, e eu solto. E vem, como vem? Desde os jovens aos mais maduros, digamos. Como vem? Down, down, down. É uma delícia. É um geral, a geral faz bagunça.